Música Basicamente o que a gente está fazendo junto com o Saar, que é um projeto social super sério, é recapacitar os quebradores de pedra, que são os canteiros. Eles perderam essa profissão porque hoje em dia é proibido fazer essa extração. Então a Adélia conseguiu trazer o SESI para cá e o SESI está dando oficinas para que essas pessoas possam trabalhar a pedra de uma maneira artística. Então essa rifa é justamente para a gente poder comprar as máquinas, porque as máquinas estavam emprestadas do SESI. E lá no site do Raveli está a relação, as fotos das máquinas, o preço, tudo aberto, cara. E você toma vergonha na sua cara e compra a rifa, porque eu já comprei a minha, se não comprei eu comprei mais umas duas. R$30,00 um número, quatro, 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 você leva o quinto, quem já vir leva o bike do Raveli. E olha, e depois é só ser 12 vezes campeão brasileiro de motambike, né? Vanessa, vocês estão de parabéns com esse atleta, o grande 12 vezes campeão, a expectativa para uma temporada já vencedora. Rébordos, inscritos, festa é importante, prova, defesa, atitude, motobike, sete missão. Todos os patrocinadores, que tem fim do mundo, que amo você, que agradeço a todos, principalmente a minha esposa, que hoje faz aniversário. Ah, hoje tem festa. Ó, e parabéns pela justa homenagem à Dona Oliveira, que apavorou lá em Santos, abraçou. Então, é os seus passos. Um abraço, obrigado. Obrigado, Raveli. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma